Olá, eu sou o Ricardo Pardal e nesse vídeo vamos falar sobre modos, especificamente o modo dórico. Ah, mas Pardal, pô, ré dórico é dó começando em ré. Não, não e não. Você quer aprender? Vem comigo. Para você entender melhor o conteúdo desse vídeo, é muito importante que você saiba pelo menos escala maior e armadura de clave. Beleza? Então, é muito comum os alunos chegarem aqui ou ver os amigos conversando, esse lance que eu falei no início do vídeo. Ah, ré dórico é o dó começando em ré. Olha, se for só isso, se for só isso não tem sentido, eu vou estudar modos para quê? É importante saber que ré dórico, por exemplo, é ré dórico. Ele é uma escala, já começa que ele é uma escala menor, ele vai soar diferente. Mas Pardal, como que vai soar diferente se tem as mesmas notas? Não é porque tem as mesmas notas que vai ter o mesmo som. Nós iremos ver isso na prática. Cada modo tem a sua nota característica. Isso é o mais importante. É isso que tem que ser falado. Cada modo tem sua nota característica. Uma outra coisa que você não deve confundir. Eu estou falando sobre modo e não música modal. Uma coisa é a música modal. Outra coisa é o modo. Não vou me aprofundar nesse vídeo em música modal. Eu vou falar sobre o modo. Você pode, numa música tonal, como se estivesse pegando emprestado da música modal. Você pode usar o modo, não só pode como deve, usar o modo numa música tonal. Tá bom? Mas o mais importante é esse que eu falei. É entender que cada modo, cada modo tem a sua nota característica. E ao enfatizarmos um pouco essa nota no meio do improviso, por exemplo, vai dar a sonoridade do modo que estamos querendo fazer. Como achar essa nota característica? Eu vou dar o exemplo em dó dórico. Dó dórico, ele é o segundo. Dórico é o segundo de quem? De si bemol. Correto? Então, na escala de si bemol, nós temos dois bemóis. Que é o si bemol e o mi bemol. Beleza? Tranquilo? Na escala, a gente está falando de dó menor, né? Dó dórico, dó menor. Na escala de dó menor, se a gente pensar ele dó menor, sem ser dórico, dó menor e óleo, nós teríamos quantos bemóis na armadura de clave? Três bemóis, correto? Então, a escala de dó menor tem o si bemol, o mi bemol e o lá bemol. Beleza? Então, nessas duas escalas que eu coloquei aí para vocês. Na escala de si bemol, tem dois bemóis e na escala de dó menor, tem três bemóis. Qual é a diferença? A diferença é que na escala de dó menor, tem um lá bemol e na escala de si bemol, não tem, correto? Na escala de si bemol, o lá é natural. É essa nota, a nota característica do dórico. Esse shape é do dó dórico, tá bom? Então, no meu curso, eu tenho um curso do Sistema 5, que o pessoal confunde muito com o Caged. Eu uso o Caged para fazer o Sistema 5, mas no Sistema 5 eu faço um esquema por áreas, tanto no cromatismo como no ciclo de quartas, que vai te deixar seguro para solar em qualquer tom, em qualquer shape, em qualquer lugar do braço. Está na descrição aqui o meu curso, eu dou suporte para esse curso também, tá bom? Mas vamos lá, eu vou dar apenas um shape aqui do dó dórico, que é esse que está na telinha aí, tá? Então, como que eu faço para soar o modo dórico? É justamente a diferença, lembra? Eu vou colocar uma base, e essa base vai estar tocando só o acorde dó menor, e eu vou tocar improvisando, pensando em dó menor. Eu olho, que vai ter o lá bemol. Depois, eu vou colocar o improviso, enfatizando a nota lá natural, que foi o que eu falei. E aí, justamente é a diferença. E essa diferença é que vai soar o modo. Então, em dó menor, dó menor, eu olho, si, mi e lá bemol na armadura de clave. Eu vou enfatizar a nota aqui de propósito para vocês perceberem, tá? Agora, repara que uma notinha diferente, em vez do lá bemol, eu vou tocar o lá natural, e vai mudar completamente o som, fica muito legal. Aí vocês vão escutar o som do dórico. Inclusive, eu usei esse modo, o modo dórico, na minha música, na Free Fingers Groove. Cadê? Produção, bota a minha música aí, produção. Vocês perceberam que o seu ouvido não escutou si bemol começando em dó. Não escutou. Seu ouvido escutou uma escala que quem não entende, quem não conhece, vai falar, rapaz, que parada é essa? Não estou escutando escala maior. Não mesmo, porque o dórico já começa que não é uma escala maior, é uma escala menor. Quando você enfatiza, claro, não precisa ficar parado aqui, igual eu fiquei, por exemplo. Eu estou fazendo, demonstrando para vocês. Mas, quando você enfatiza e entende, começa a pensar como modo, e não como as caras de si bemol, aqui nesse caso, como esse lindó, a sua sonoridade vai mudar. Tá bom? Importante, falo sempre para os meus alunos, a música é para ser sentida. A música é para ser sentida. Então, estudem, sintam a música e vamos embora, galera. Vamos estudar. Qualquer dúvida, é só perguntar. Deixa aí no comentário a pergunta aí, que se eu souber eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado a vocês a esclarecer um pouco mais sobre modos. Não deixem de me seguir no Instagram, de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, de deixar aí o joinha. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam, dúvidas. Isso acaba me ajudando para que eu possa fazer mais conteúdo para todos. Na descrição do vídeo tem as redes sociais, tem o meu Spotify, o Deezer. Muito obrigado, muito obrigado, até a próxima. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho